Tô mal pra caralho, briguei com a cunhaga Botei um beat na porra da casa Escrevi uma letra pra ver se me acalma Larguei tudo e caí na estrada Mó na hora que eu passei lá em casa Mó briga feia eu te vi com a minha gata Desculpa mesmo por ter feito isso Cê é minha droga, o meu único vício E eu levo nisso, apegado nas fitas E olha só que eu não te largo por nada Papo é tu, essa que é a parada Eu te amo, minha linda, eu te amo, meu gato Nunca acontece a daquete proibido Pra eu poder expressar o que eu sinto Meu amor por você é vitalício Sem desperdício, sem desperdício Mas se você nega também tá suave Pensar no agora Tá no mais tarde que as coisas mudam pessoas também Essa é verdade, só ela convém Sozinho eu não presto, isso é verdade Muito amor e muita sacanagem Tinha pululô, revoada, festa linda Casa amiga linda, casa amiga passa Tanta mulher que eu nem sei te dizer Tanta coisa que eu nem sei te escrever Pergunta pras mim, qual é o meu vulgo? Você vai entender o que eu tô te falando Já vivi muito com 18 anos Tô bem novinho, sou bem insano A minha pegada ela é dia ficando Não me repara e ainda não sei como Bagulho louco essa vida que eu levo Mulher demais me querendo pra sexo Mas tô suave, eu só quero progresso Mas tô suave, eu só quero progresso Bagulho louco essa vida que eu levo Mulher demais me querendo pra sexo Mas tô suave, eu só quero progresso Mas tô suave, eu só quero progresso Só quero a de cem Mano, eu tô bem, minha família também Os meus manos tão bem Então tá tudo bem, e assim segue bem Nem se perde no meu mundo, meu bem Nem se perde no meu mundo, meu bem Nem se perde no meu mundo, meu bem